Seguinte pessoal, agora vamos colocar numa situação onde a gente vai encontrar uma necessidade de evitar repetição de código. A gente vai ter uma necessidade, uma situação onde a gente vai ver que a gente vai começar a repetir algumas partes de código e que isso não é legal. Na verdade, a gente já teve outros casos que a gente repetiu código, a gente já percebeu, mas vamos deixar isso bem claro com essa situação. Eu vou colocar o seguinte, uma... um comercial, uma propaganda aqui, uma propaganda, um ad, um adzinho. Oi? Oi? Um adsense. Um adsense, como se fosse isso. É claro, não vou colocar um plugin do Google Ads, nem coisa desse tipo. Vou colocar simplesmente um vcard simulando uma propaganda. Onde a gente vai colocar isso aí? Embaixo. Embaixo? Embaixo do... Da lista? Senado. Mas aí, qual que é o cara que vai comprar o espaço aí, né? Oi? Uma janelinha. Uma janelinha. Ou melhor, vamos colocar na... É, na direita aqui, ó. Vamos colocar ela na direita. Vamos colocar ela na direita, porque... Porque fica melhor. E a gente vai ver uma organização de layout um pouco mais profundada. E a gente vai ver que em situações como essa, a gente vê e sente que o código repete. Vamos ver isso aí. Ó. Pra gente fazer isso funcionar, o que vai acontecer? É, a gente vai ter que encapsular esse nosso V-Flex, que tá representando os cards, dentro de um V-Flex maior. Vamos tentar imaginar como que vai ficar o desenho disso aqui, ó. Então, vamos imaginar nossa tela aqui. Aliás, vamos imaginar a partir do V-Layout. Então, a gente vai ter um V-Layout maior aqui, ó. Vou colocar mais ou menos assim. Aí, pra gente ver melhor. Tá. V-Layout aqui. Beleza. Então, ó. V-Layout. Tá? Dentro desse V-Layout, como é que a gente vai organizar? Eu quero o seguinte. Eu quero... Eu vou imaginar assim. Tá mais ou menos assim. Ó. Isso aqui, ele vai ter uma largura de 10. Tá? 10 e aqui 2. Que é o que sobe, né? Pra dar 12. Só que como que a gente vai organizar esse componente? Porque aqui dentro a gente tem que lembrar que a gente tem já uns V-Flex representando os cards dos produtos, certo? A gente não pode influenciar o funcionamento desses V-Flex aqui. Como é que a gente pode organizar isso aqui de uma maneira que continue funcionando os V-Flex? Primeiro. Eu vou aproveitar essa estrutura que a gente já tem. A gente já tem um V-Layout. Esse cara aqui vai ser um V-Flex... De 10. De largura. E esse aqui, um outro V-Flex... De 2. De largura. Só que pra eu fazer aqueles meus cards de produtos... Eu vou fazer funcionar de novo. Pera aí. Tá bom aqui. Pera aí. Então, a ideia é o seguinte. Eu quero colocar basicamente V-Flex dentro de V-Flex. Posso colocar? Pode. Então, se a gente imaginar, os nossos V-Flex, eles estão assim, né? Um V-Flex aqui pra um card, outro V-Flex pra outro card. Alinhados, um do lado do outro. Em linha, certo? Beleza. Se eu colocar um V-Flex dentro de outro V-Flex, ele não vai mais ter esse comportamento. Ele vai querer jogar um embaixo do outro. Vai ficar assim. Ele vai ficar assim. Não é isso que a gente quer. A gente quer manter o alinhamento horizontal. Pra fazer isso, eu tenho que colocar um outro V-Leout. Um outro V-Leout. E aqui, os nossos V-Flex. Beleza? Então, esse aqui vai ser o V-Flex. Esse aqui também. E esse aqui também. Beleza? Então, V-Flex 10. V-Flex... Então, só pra... Deixa eu ver se eu consigo... Aqui. Aí. Melhor. Então, V-Leout. V-Leout. V-Flex 10. V-Flex 2. No V-Flex 10, V-Leout de novo. E aqueles V-Flex com os cards, a gente vai colocar aqui. Então, vamos lá. Fazer essa organização. Então, ó. Esse V-Leout, ó. Que tá aqui, da linha 54. Ele é o V-Flex maior. Esse cara aqui. Mantenha. Esse aqui. Já são os V-Flex dos cards. Vamos copiar ele. Eu vou tirar esse comentário. É só pra pontuar ali. Vamos selecionar ali inteiro, ó. Da linha 55... Mais ou menos ali, da 55 até 65. Vamos selecionar. Que engloba o V-Flex ali. O V-Flex que tem o V-Flex. Que é repetição, né? Quando a gente fez a repetição. Dá um Ctrl-X. A gente vai colocar ele em outro lugar. Então, dentro do V-Flex, do V-Leout maior, o que a gente vai colocar dentro dele? Um V-Flex. Dois V-Flex, né? Um com largura 10 e outro com largura 12. Então, vamos lá. V-Flex. 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 Largura. Vamos colocar assim. Isso aqui em tela grande, né? Mas em tela maior, é legal que esses dois V-Flex, eles tenham 12. Então, a gente coloca assim. X-S12. Isso aqui SM, 10. Então, a gente já sabe que SM para cima é tudo 10. Largura. E a gente já colocou o V-Flex com 10. Agora, falta o outro V-Flex com 2. Não é dentro desse V-Flex, tá? É fora. É um do lado do outro. É irmão dele. V-Flex. Mesma coisa. X-S12 e SM, nesse caso, 2. Aí, quando for para cima desse separado, SM vai sumir esse comportamento? Ele vai sumir 2. SM para cima, 2. X-S12, SM para cima, 2. É bom que não precisa ficar digitando um por um, né? X-S, SM, MD, LG, X-L. Foi? Dentro desse primeiro V-Flex, com tamanho 10, a gente vai colocar um V-Layout. Para ele ter o comportamento de linha, novamente, a gente coloca então Roll, Wrap, Roll para ser linha e Wrap para quebrar caso ele atinja o máximo de largura. E aqui, a cópia que a gente fez, a gente coloca aqui dentro desse V-Layout. Pronto. Aí, vamos formatar o documento para ficar bonitinho, exatamente. Você vê que o HTB vai fazer um Hadouken aqui, né? É, eu vi um desse. Olha o Hadouken aqui, olha o Hadouken. É... A gente vai ver... Coloca o... É, o H-Layout. 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 H-Layout aqui, fazendo o Hadouken. H-Layout. Certo. H-Layout. 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 É, eu não vou colocar o nome, né? Esse texto, ele tem que estar dentro de uma teca ou pode estar... Badu ou professor? Baixu. 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 É, antigos, oi? É, por exemplo... Pode estar solto, não tem problema. Tem problema. Ele não vai ter formatação, né? Mas pode, pode sim. Ó, vamos ver o resultado. Vamos ver o resultado. Ó lá. Tá aqui. Bonito, bonito não tá, né? Mas tudo bem. Tá ok, né? Ele ficou com fundo, sim? Isso não parece, né? Eu vou fazer o seguinte. Nesse reflex, eu vou colocar um PA. Ah, não vai dar PA. Oi? Color? Deixa eu ver se... Não sei por que ele não foi. Blue? Será que vai? Blue? Ó, ficou azulzinho. Ficou azulzinho. Não é porque eu vejo que ele tava do outro lado, não é que foi ele? É, é verdade. Tem que escrever certo, né? Aí. Viu? Tem gente acordado. Tem gente pressão de atenção. Oi? Você viu? Aí vamos colocar... Não tem nada não. Não tem nada não. Não tem nada não. Ó, vamos colocar no Vcard aqui, ó. O white, né? O white, traço, 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 text. Pra deixar o texto branco. Beleza. Class? Class. Aham. Pra configurar a cor de texto, tem que colocar class, a cor, traço, traço, text. No caso, branco, traço, traço, text. Seguinte, vamos colocar... Eu vou utilizar um recurso do Bitfile pra centralização de texto, tá? Pra isso, esse nosso texto, ele vai ficar dentro de uma tag chamada V, traço, card, traço, text. Então, vamos escrever ela aí. Então, coloquem dentro do Vcard, da propaganda, essa tag aqui, ó. V, traço, card, traço, text. Essa tag. É uma tag que contém o texto do Vcard. O anuncio aqui, que é o que eu coloquei, que eu escrevi de propaganda. Eu vou colocar aqui dentro. Dessa tag que eu acabei de criar. Então, o seu texto de propaganda fica dentro do Vcard, text. Lembrando que o Vcard, text, tem que ficar dentro do Vcard, senão ele não tem o funcionamento dele padrão. Ele funciona bem dentro do Vcard. É uma parte do Vcard, na verdade. Agora, aqui no Vcard, text, a gente vai adicionar uma classe CSS, ó. Class, que se chama... Text. XS. XS. Traço, text, traço, center. Se não estiver enganado. Não, não é o contrário. Center text? É text, traço, XS, traço, center. Text, traço, XS, traço, center. Salvar, vamos ver? Olha lá. Ele deixa um pouco... Ele dá um padding, um padding bem... Bem... Padding dado, né? Pesado, né? Pedado, né? E centraliza o texto também. Então, ele adiciona um padding, que está bem agradável. E centraliza o texto. Todo mundo conseguiu? Beleza. Tá. Não vamos colocar nenhuma propaganda na intenção. A intenção é o seguinte. Quando que isso aqui vira um problema? Quando que isso aqui vira um problema? Ó. Vamos ver o seguinte. Vejam só. Peço que vocês prestem atenção, mas não precisa copiar. Só vou dar um exemplo aqui. Vamos supor o seguinte. O sistema, ele tem mais de uma página. Obviamente. Certo? Vamos supor o seguinte. Eu tenho uma outra página aqui. Vou colocar aqui, ó. Vou copiar o índex, colar. Vou colocar o quê aqui? Sei lá. Uma página de lojas. Ao invés de produtos, eu vou listar as lojas. Então, vamos supor que aqui, ó. Eu tenho a mesma coisa. Mesmo padrão. Mesma coisa. Só que aqui, eu vou repetir. Eu não vou pegar do vetor. Eu vou colocar um dado fake aqui. Eu vou colocar í em três. Três lojas aqui que eu vou colocar. Não vou colocar imagem. Eu vou colocar tudo com tamanho 12. E eu vou colocar um texto padrão que é... Aqui. Loja í. Ó. Posso fazer assim. Se eu quiser repetir em número, posso fazer assim, ó. V for í em o número máximo que eu quero. Aí, ele vai pegar o í. O í vai ser zero, um e dois. Ele pode fazer isso aqui. Aí, só vou imprimir loja í. Ou seja, loja zero, loja um e loja dois. Vamos ver. Só tem que mudar aqui para loja, tá? Lojas. Ó lá. Tudo bem. Tem uma outra página, certo? Loja um, loja dois, loja três. E tem a propaganda. Tudo bem? O que que tem... Deixa eu abrir uma outra página aqui. O que que tem... Opa. O que que tem de comum nessas duas páginas aqui? O tamanho do... O H1. Oi? O H1. Ó, algumas coisas, né? H1 é um deles. O que mais? Imagens? Não, né? Não. Tubar. Tubar. A barra, certo? A barra. A barra. A barra. Também. Também é um outro nome. Oi? Visualmente falando, visualmente falando. O H1, de fato. O Tubar, o Navibar, também, ó, repete, né? E o que mais? Propaganda, né? Title. Title também. Tem bastante coisa que se repete, né? Código repetido, não é muito bom. Mas eu vou colocar no exemplo da propaganda, para vocês verem. Eu tenho uma propaganda aqui. Vamos supor que por algum motivo ela mudou. Agora eu tenho aqui também, não precisa copiar, tá? Eu tenho aqui também, ó, no Bcard, deixa eu ver. Eu tenho aqui, ó, um H2, chamando, ó, propagandas. Propagandas. Opa? Tá certo. Ó. Tô no lojas, né? Tô no lojas, né? Tô no lojas, né? Ó. Vamos supor agora que eu tenho que ter esse cabeçalhozinho aí. O que eu vou ter que fazer para deixar isso aqui igual? Escrever lá também, né? H2. Tudo bem. A gente tá com duas páginas. E se eu tivesse 20 páginas? Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-V. A já é Ctrl-C, Ctrl-V, né? A já é Ctrl-C, Ctrl-V. Eu ia fazer uma ligação inteira. Oi? Uma ligação inteira. Como que faria essa ligação? Como que você imagina essa ligação? Uma classe. Uma classe. O ideal é que isso aqui fosse reaproveitável de alguma coisa. Como se a gente pegasse essa parte aqui e separasse um arquivo específico para ela. Tipo, uma propaganda. Uma HTML de propaganda. E a gente dentro do HTML, do Index e do Lojas.html, a gente importasse esse HTML de propaganda. Aí sim, que ia estar num lugar só a propaganda. Era um HTML só, centralizado. Se a gente muda lá, muda todo mundo. Aí sim. E aí, como que a gente faz isso? Para fazer isso, a gente vai utilizar o componentes. Componentes do View.js. Vamos dar uma olhada em como criar componentes reaproveitáveis no View.js.